Essa é a camisa de quê? De algodão. Mano, não tô entendendo essa... Aqui. Mano, tem alguma coisa que tá enrolada, mó estranho aqui. Eu não tô conseguindo identificar a fonte do bagulho, velho. Vai ficar assim. Ah, achei, achei, achei. Aqui. Aqui. Cara, tem uns galhinhos mais grossos que você tem que abrir, não. Mano, outra coisa. Nada a ver com o assunto, mas eu descobri ontem. Eu descobri que eu fui no último show da vida do XXXTentacion. Eu tava lá no último show que ele fez. Eu achei que era um dos últimos, literalmente o último que ele fez. Doideira. Bizarro, mano. Só uma curiosidade aleatória que eu descobri ontem de noite. Que o YouTube me recomendou, tipo, ah, o YouTube me recomendou, ah, o último show do XXXTentacion. Aí eu cliquei pra ver. Falei, caralho, eu tava nesse show. Que porra, que porra, que porra é essa? Maluquice. Você viu isso? O que que é isso? E aí, que porra é isso?